Olá, eu sou o Rafael Oliveira, gestor dos fundos que nem a Previa Ações e que nem a Gama e essa atualização mensal para o mês de outubro. O mês de outubro não foi nada fácil. Como nós havíamos comentado no vídeo passado, a volatilidade seguiria subindo e de fato subiu. Os primeiros 20 dias para o Ibovesse foram até positivos, acumulando quase 8% de alta, muito pela ausência de ruídos advindos de Brasília e também pela perspectiva positiva com os resultados das empresas no terceiro trimestre. Acontece que na última semana, os últimos 4 dias úteis, o índice acabou entregando tudo, principalmente por conta da volta da segunda onda, dos receios provocados pela segunda onda do Covid na Europa e também pela incerteza com as eleições americanas. De fato, o índice acabou fechando com um pouco menos de 1% de queda. Os fundos de ações da Quineia entregaram no mês de outubro uma performance positiva, tanto no relativo quanto no absoluto. Mais uma vez, a decisão de permanecer os portfólios super alocados nas empresas de commodities, exportadoras, que se beneficiam do câmbio desvalorizado, se mostrou acertado. As empresas de siderurgia, mineração e celulógia obtiveram um mês incrível em relação ao Ibovespa. O nosso stock picking dentro do consumo discricionário também foi positivo para a performance. Isso porque nós evitamos a alocação em varejo tradicional, que teve um desempenho pior em relação ao Ibovespa. Por outro lado, a nossa sub-alocação no setor bancário jogou contra. Isso porque os bancos tiveram um retorno tão bom quanto as empresas de commodities no mês de outubro. Nenhum termo ou frase simboliza melhor a nossa cabeça agora para o mês de novembro que estar em compasso de espera. Espera é essa que ocorre devido a diversos eventos locais e internacionais que vão adicionar volatilidade e incerteza nos mercados. A começar pelas eleições americanas, que, a depender do resultado, podem trigar uma rotação dos ativos de crescimento para os ativos de valor no mundo inteiro. Esses ativos de valor são ativos de baixo crescimento, porém muito baratos, e que tiveram performance muito fraca ao longo dos últimos anos. Aqui no Brasil, as eleições municipais podem dar um indicativo de como serão as eleições em 2022 para a presidência do Brasil. Portanto, algumas das alterações que nós fizemos ao longo do mês de outubro seguem nos portfólios. E o exemplo disso é a redução do nosso under em bancos. Embora seja um setor controverso, a gente acredita que o processo de reflação global que pode ser ocasionada pelas eleições americanas, mas principalmente pelo anúncio da tão sonhada vacina, pode provocar uma migração para os ativos de mais valor, ou seja, aqueles mais baratos. De resto, seguimos bem comprados nas empresas de commodities, tal como nos últimos meses, sem alterações de nomes, e voltamos a adicionar o setor de distribuição de energia aos portfólios. Isso porque nós acreditamos que esse é um setor que tem a melhor relação risco-retorno na Bolsa atualmente, seja pelos dados operacionais excelentes que têm sido postados, quanto pelo valuation muito atrativo do setor. E seguimos também na toada de redução da exposição dos nomes off-índex de liquidez comprovadamente baixa devido ao aumento de incertezas nos últimos dois, três meses e que não deve mudar muito para o mês de novembro. Por fim, vale lembrar que você pode sempre acessar mais informações e conteúdo, incluindo as cartas mensais dos nossos fundos, nas redes sociais e no nosso website. Obrigado, como sempre, pela sua atenção e pelo seu interesse nos fundos Acneia.